Você beijou a tal pichadora? Não. Ela me beijou. Não acredito. O que foi? Você baixa a sua guarda e deixa uma criminosa fugir. Só porque ela vem a ser uma linda garota? Uma garota extremamente linda. Pronto, abri as algemas. Olha, Ray, me desculpa. Mas eu tentei pegar os pichadores. Tá bom. Eu só queria ter mais informações. Onde é o esconderijo deles ou... Onde vai ser o próximo ataque? Essa garota disse alguma coisa que possa nos ajudar a achá-los? Ou achá-la? Me encontre amanhã à noite. Meia-noite. Embaixo do letreiro de Suelville. Vá sozinho. Não, ela não falou nada. Sério? Porque parecia que você estava pensando em algo. É. No que estava pensando? Eu ainda nem sei seu nome. Por que não adivinha? Vou te dar uma dica. Verônica. Foi uma dica bem específica, Verônica. Para que isso? Vamos colorir o letreiro de Suelville. O quê? Não, não pode fazer isso. Você vai continuar sendo um mané? Eu não sou um mané. Esse letreiro é propriedade da nossa cidade. Eu não vou deixar que faça algo ilegal nele. Ah, você acha que só porque uma coisa é ilegal, ela é errada? Ué, claro! Eu sou uma artista. Os cães de parede são artistas. Você não gosta de artistas? Claro. Mas por que todo mundo em Suelville tem que ser obrigado a ver sua arte? E por que eu sou obrigada a ver cartazes gigantes anunciando produtos que eu não quero comprar? Como fraldas e advogados. Talvez alguns advogados precisem de fraldas. Eu sei lá. Acho melhor nos beijarmos de novo. Um helicóptero da polícia. Chamou a polícia pra mim? Não, eu... Não, eu chamei. Capitão Man! Disse que tinha vindo... Eu achei que tinha vindo. Como você me achou? Eu te segui. E me escondi naqueles arbustos e vi vocês se beijarem. Sei que parece estranho, mas é meu trabalho. Capitão Man! Veja, estamos aqui! Eu tô vindo! Estamos no helicóptero! Eu tô vindo! Não devia ter vindo aqui. E não devia ter mentido pra mim. Um de nós tem que proteger a cidade de lixos como ela. Olha só, não chame ela de lixo. É lixo sim! Ela não é lixo! E você não vai levar ela a lugar nenhum. Ouviu, seu velho? Como se atreve? Sabe que eu sou inseguro quanto à minha idade. Aliás, eu só tenho 34. Agora! Ela vai pra cadeia. Vem cá! Me solta! Deixa eu limpar! Isso não foi legal. Ah! 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 Me solta! Meu amor, você empurrou o Capitão Memon, Tô em abaixo. Eu não podia deixar ele te prender. Vambora, temos que fugir. Mas o helicóptero tem luzes. Vai seguir a gente. Não se eu apagar as luzes. É melhor você mirar. Ele acertou! Retornar, retornar! E aí? Como se sente, sendo malvado? Me sinto bem. Cara, que complicação descer pelos tubos. Pronto para ativar. Muito bem, meninos e meninas. Deem um eterno adeus para a irmãzinha caçula do Henry e um grande olá para alguns ingressos para o show. 3, 2, 1... Espera aí! Esperar o quê? É que... Eu quero apertar o botão! É, é. Então anda logo. Por favor, eu preciso ir ao banheiro. Aperta logo o botão. Aí, 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 aí! E se ela tiver com os ingressos para o show no bolso? É! Se eliminarmos a Piper, podemos eliminar os ingressos também. Eu não tinha pensado nisso. Percebi. Então, eu vou lá em casa olhar isso. E se o Henry achar os ingressos? Poderíamos ir juntos ao show dos Hawkins. Pá! Está bem, Henry. Será 30 minutos. É que os ingressos da sua irmã... Senão ela sumirá para sempre. Agora, vou cortar meu cabelo. Muito, mas eu já convidei outras três amigas para ir ao show. E vou doar meus outros quatro para crianças carentes. Qual é? Que foi? Você... é... é tão legal. Hã? Você é muito legal por dizer que eu sou legal. Quer que eu faça torta pra você? É, eu adoraria... Capitão Man! Ai, caramba! Que surpresas maravilhosas! Quieta! Claro! Ah... Oi, eu pensei que você ia cortar o cabelo. Eu ia. Mas aí percebi que o meu cabelo já é perfeito. Você já pegou os ingressos com ela? Ah... ainda não exatamente, mas... Bem, garotinha... Isso te torna um problema. Bem, eu compreendo. Faça o que tiver que fazer. Ah! 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 Podemos todos comer uma torta? Ah! Você amoleceu, Kid Danger. Acho que precisa de uma dose dupla de vitamina punho. Ah! Vamos usar palavras! Ah! 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 Que garotinha que toma ajudinha, hein? Eu ajudaria, mas estou comprometida a uma vida sem violência. Que frescura! Ah! 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 Me deixe em paz! Não! Certo, rapazes. Tenho que ir embora. Peraí! Peraí! Onde você vai? Fazer uma obra de caridade. O que está vendo com você, Kid? Tem agido estranho desde que você e a Charlotte desceram pelos tubos. Por quê? Eu... Eu não posso falar. Melhor falar o que está acontecendo agora mesmo. Ou então eu vou cravar meus dedos bem na sua cara. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, eu não sou o Harry Hart que conhece. Que papo é esse? Eu sou do universo inverso e a Charlotte também é. E nós só queremos voltar pra nossa casa. Por favor, para de pôr os dedos na minha cara. Tá bom. Eu adoro isso. O quê? Beijo na boca da minha futura esposa. É... Olha, já são cinco e meia, então... Eu tô indo assaltar o banco de Suelville, tá? Tudo bem, meu amor. Bom assalto pra você. Ah, obrigada. Eu te amo. Ama mesmo. Então... Charlotte. Fala aí, Harry. Quem você acha que ganharia o posto de cara mais bonito de Suelville? Cara mais bonito de Suelville? É. Hum... Aí, e que tal seu pai? É... Seu pai é um gato. É verdade. É, né? Eu concordo. Pois é. Espera um pouco aí, gente. O que foi? O que foi, Ray? Só um... Lembrete de amigo. Eu ganho o posto de homem mais bonito de Suelville há 12 anos. Então... Essa tá no papo. É... Só que... Agora você tá um pouco velho. Eu tô velho. É, você já é um coroa. Um cinquentão. Sim. Acha que eu tenho mais de meio século? Olha... Eu só tô dizendo que... Eu tenho 35, Harry. Você sabe. Harry. O cabelo. Cabelo. É que... Você tá ficando meio careca e também... O que foi que você disse aí? Aí. Cadê a Gwen? A Gwen, no momento, está se arrumando para ir assaltar um banco. Ou... Talvez ela não esteja indo assaltar um banco. Talvez... Ela vá se encontrar com outro cara. Ela está indo assaltar um banco. Ou... Talvez... Ela tá indo se encontrar com um cara... Chamado... Assalto. Ridículo. Isso nem é nome de gente. É, sim. Aceita, Ray. A Gwen não quer ficar com você. Ela quer ficar... Com o... Assalto. Sabe por quê? Porque ele é muito mais bonito que você. Não é possível. É? E ele não deve ter nem 30 anos ainda. Já chega, Harry. É. E ele vai beijar ela tão bem. Gwen, seu beijo é maravilhoso. A sua boca tem gosto de bolinho de banana. Eu não tenho culpa. Se você nasceu feio. O que é isso aqui? Um cabelinho branco? E olha, Ray. Tá ficando velho. Continua. Tem que deixá-lo com mais raiva. Eu tô trabalhando nisso. Pode vir. Você não é de nada. Vem com tudo. Você é só um velho fracote. Tô cheio de minha mãe. Isso é tão legal de assistir. Que bom que tá se divertindo. Vai. Ela te deu um bolo. Pra fazer bolinhos pra outros homens. Ela faz bolinhos só pra mim. Essa não! Harry! Harry! Vai, Harry, levanta. Tudo bem? Levanta, vem. Harry, vem, vem, vem. Levanta. Vai. Beleza. Ray, para com isso. Acho que conseguiu. Deu certo. Ray! Ray! Vai, Ray. Levanta. Sou eu, Jasper. Consegue ouvir a gente, Ray? Isso. O que houve? Eu tava apaixonado por uma mulher. É... Gwen. É. Ela te deu um monte de bolinhos. É. Aí eu tive que te deixar muito zangado pra que seu sentimento de raiva conseguisse derrotar o poder de amor dos bolinhos. Isso faz sentido. Por que enterrou Chu Rosa em um balde de cereal? Porque eu sou o patrão aqui! E ele tava falando sobre como o sabor azul é maravilhoso. Mas é maravilhoso. Bem melhor que esse vermelho horroroso. Peraí, o que você disse? Ah, qual é, gente? Isso é tão bobo. Como é? Como pode dizer isso? Por que é? Não importa o sabor que ganhar, nada vai mudar. Tipo, lembra quando lançaram o salgadinho sabor queijo nacho e todo mundo achou que isso ia mudar o mundo? Pois não mudou. Depois vieram o creme azedo e cebola. E nada mudou. Depois o rancho legal, depois salsa verde. A cada quatro anos aparece um novo e empolgante sabor. Mas olha em volta, gente. Nada mudou. É, reflitam sobre isso. Emergência. Uma videochamada. Bota na tela. Peraí, não estamos uniforme. Eu não vou ligar a nossa câmera. Acham que é meu primeiro dia de trabalho? Não. Socorro! Por favor! Capitão Man! Capitão Man! Aqui é o Capitão Man. Informe sua emergência. Claro. Eu estava escalando o Monte Sualville e houve uma avalanche e eu caí. Ah! Tem uma pedra nas minhas pernas e eu não consigo me mexer. Ah! Mais pedras estão caindo. Por favor, me ajudem, Capitão Man! Kid Danger! Socorro! Ah! Tá bom. Não esquenta. Chegaremos aí, hein? Peraí. O que é isso que você colocou na boca? Ah! É uma batatinha azul. É tão boa! Ah! Então você vai votar no azul? Ah... Eu acho que sim. Ah, que legal. Então se salva sozinho! O quê? Peraí. Não vai ajudar aquele cara só porque ele vai votar no azul? Talvez. Maravilha. Então... Eu não vou ajudar ninguém que votar no vermelho. Ótimo. Não podem começar a não ajudar as pessoas por elas apoiarem um sabor diferente do de vocês. Sério, Charlotte? Porque foi o que eu acabei de fazer. Ray Manchester! Uh, deu ruim. O nosso trabalho é ajudar e proteger os cidadãos de Suelville. Isso significa todo mundo. Não importa a cor da batatinha que eles prefiram comer. Vocês não devem se envolver em política de petiscos. Você não é nossa patroa. É, você não manda na gente. Como é que é? Nada, não. Ray! Henry! O quê? O quê? Alguém invadiu a fábrica Frittle e levou um caminhão inteirinho de batatinhas fritas. Oh! De que cor elas eram? Vermelhas. Isso! Tá legal. Eu vou ter que fazer um sermão pela terceira vez. Não, não, não. O que é isso? Você procura o caminhão e eu vou ajudar o cara na montanha. Tá. Temos que decidir em qual dos dois sabores votar na terça. Então, precisamos saber. Saber o quê? Em que sabor o Capitão May e o que diz em dia vão votar? Nós vamos votar no sabor que vocês mandarem. É isso aí! Quanto sabor que vocês vão votar? Então, olha só eu prefiro... Vocês não devem se envolver em política de petiscos. Ah, então, eu lamento, crianças, mas o Capitão May e eu não nos envolvemos em política de petiscos, então vocês vão ter... Vermelho! O quê? Como assim? Se gostam de mim e o Capitão May diz para votarem no sabor ruibar no vermelho raivoso, certo? Não, não, você não pode. Votem no azul! Para! Não, para você! O azul? Tem seu vermelho! Então, crianças, votem no azul! Capitão May, eu vou embora! Ah, vou dar uma voltinha pra se acalmar. Calma! C-A-L-M-A, calma! Tá vivendo meu pé, querendo dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá bem! Beleza, olha só, Ray, só porque eu te acertei na cabeça, isso não te dá o direito de... Gostou? Hein? Gostou? 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 Acertou no olho, agora a coisa vai ficar séria. Agora chega. Ah, é? Já chega? Então deixa eu colocar aqui uma opção. Já chega. Não, não, não. Já chega. Ai! O que? Boa! Ah, 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 ah! No Trampolim Norte nós seremos... Brough Force One! Brough Force One! É isso aí, galera. Nós somos os melhores do que o trampolim! Mandamos muito bem, não tem pra ninguém! Vamos lá, pessoal! Oi, pessoal. E no Trampolim Sul nós seremos os Jumping Jaspers! Atenção, os dois times. Eu quero ver um jogo lindo. Sem cuspes, sem tapas na bola, sem cutucar o nariz. Valendo! Vai rápido. Aí! Ali sim! Ah, não! Não joga a bola no meu pé, não! Você sai! Puxa vida. Ela saiu agora. Vai! Você sai, garoto! Você sai! Você sai! Quer ver? Vem com tudo! Vem! 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 Você sai! Não! Mas como assim? O Piper acertou ele. Não pode isso, não. Ela já tinha saído. Ah, não tinha, não. A garota não foi atingida por uma bola. Eu não mandei que ela saísse do jogo. Então, você perdeu. Olha só, você não pode dizer que eu perdi essa. Ela vai e você pensa que é. Quer apostar? Vamos lá. Temos uma aposta. Então, eu tô do lado do Harry. E eu tô do lado do Ray. Tira o monte de mim. Vai apostar o quê? Eu aposto que quando a Piper perder a cabeça, você e a Charlotte vão ter que comer uma tigela enorme de miolo de abóbora. Ok. Então, quando você falhar tentando fazer isso, você e o Jasper vão ter que comer uma tigela enorme de miolo de abóbora. É, enquanto usam roupas de banho. O quê? Eu só tava dizendo que deveríamos usar roupas de banho. Fica quietinho. Temos uma aposta? Com certeza temos. Olha, o Capitão Man. O que ele tá fazendo aqui, já que não tem nada pra fazer aqui? Eu acho que ele deve ter errado a casa. É, por que veio aqui? E aí? Bom, você é a presidente do meu fã-clube, as Menzetes, não é? Sim, eu sou. Ou talvez não. O quê? O que quer dizer? Ah, desculpe. Mas para ser presidente das Menzetes, tem que ter pelo menos um metro e quarenta de altura. Ela tem? Sim, eu tenho um metro e quarenta. Foi mal, eu tô com tosse. Não, quer saber? Na verdade, o que eu quis dizer foi que você não pode ser presidente das Menzetes se tiver um metro e quarenta. E no caso, você tem... Desculpa. O quê? Isso é tão bobo. Oh, eu não faço as regras. Então quem faz? Alguém. Isso é uma loucura! Não esquece do colar. Aperta o bulbo, aperta o bulbo, aperta o bulbo. Eu fui eleita presidente das Menzetes justamente. Mas deve ter sido quando você tinha um metro e trinta e nove. Então... Ah, deixa eu apertar seu bulbo pra você. Não! Se afastem todos de mim e do meu bulbo. Eu não vou perder a calma, porque eu aprendi que se eu perder a calma, eu... Sinto o cheiro de bolinho de argosta. Quem é esse homem? O colar da Piper caiu e quebrou. Olha, Piper... Calminha. Não tem motivo pra perder a cabeça ou algo assim. Tá tudo bem. Isso é uma loucura! Eu tive um pônei que foi levado embora. Eu fui despedida das Menzetes por causa da minha altura. E ainda por cima, um homem insano caiu do teto e está comendo todos os nossos bolinhos de lagosta. Mas você gostou da nova roupa de banho do Jasper? É, você até falou que ela te deixava animada. Bom, eu mudei de ideia. Vem aqui. Isso é um pônei que você tá... Ah! Ah, os bolinhos de lagosta. Eu não estou bem! Eu tô bem. Acha que o Harry tá te enrolando sobre estar doente? Eu sei que ele está enrolando. Ray Manchester! Como pode dizer isso sobre o Harry? Ah, tudo bem. Então você acha que ele tá dizendo a verdade? Eu acho. Bom, eu acho que é enrolação. Então, nós vamos ter que descobrir. Pera um pouco. Schwartz? Ah, por favor, não me machuque mais. Não, eu tenho uma missão pra você. Eu quero que você arranje um disfarce. Está bem, eu vou arranjar um disfarce. É, e quero que entre de fininho na casa do Harry e aí instale umas câmeras e microfones ocultos para espionar você. Nós vamos espionar o Harry? Isso. Esse é o quarto do Harry? É, sim. Mas como vocês estão vendo um vídeo do... Espera, 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 espera! Aí está. Estão vendo o Harry? Ele não está doente. Como você sabe? Olha pra ele. Sentado ali na cama, com uma tigela fumegante de chili. Isso parece mais sopa de carne. Você está longe demais pra saber. Olha isso. Escuro, grosso, com pedaços. Eu conheço chili quando eu vejo. Acho que isso aí é sopa de carne. Não, isso não é sopa. Poxa, se você não consegue diferenciar sopa de carne de chili, não pode olhar meus monitores. Ai, Wei. Agora você está sendo infantil. Eu vou te dizer mais uma coisa, tá? O Harry é o seu assistente. Ele é uma pessoa muito responsável. Valeu. É. Agora, voltando ao Kid's Balela. Ray, escuta. O Harry e eu somos os melhores amigos da vida inteira. Ai, tira teu ponto, garoto. Eu só acho que se ele estivesse fingindo estar doente, teria me contado. É. Eu acho que se ele estivesse me contando tudo aos melhores amigos. Pensamentos. Segredos. Isso é verdade. Quando você me contou sobre a vez que você foi a Marta's Viniar... Não é pra falar sobre isso, Schwoss. Jasper. Eu vou precisar que você raspe o tórax. Meu tórax? Por quê? Você vai usar uma escuta. Uma escuta? É, o Schwoss vai grudar um microfone escondido no seu tórax. Legal. E você vai encontrar o Harry no restaurante Parkway, onde eu estarei escondido por perto. E depois? Vai perguntar o Harry sobre essa doença. E eu aposto que ele vai admitir que está enrolando. O Ray não acreditou que você estava doente, então mandou o Schwoss à sua casa, disfarçado de encanador italiano, para instalar câmeras com microfones em sua casa. Na minha casa? É. E o Ray e o Schwoss ficaram te espionando o dia todo, vendo tudinho. Inclusive você tomando uma sopa de carne. Opa. Que abuso. Esse era o meu momento privado da sopinha. E agora o Ray fez o Jasper usar o microfone para te encontrar no restaurante Parkway e tentar fazer você admitir que não está doente de verdade. Mas eu estou doente mesmo, porque eu... Espera aí, o Jasper vai estar usando uma escuta? É, e o Ray vai estar no restaurante ouvindo cada palavra que você disser. Ah, beleza. Se o Ray quer ouvir o que eu tenho a dizer para o Jasper, então eu vou dizer uma coisa bem boa. É aquela coisa do estar faltando trabalho por estar doente? Sim. Então, era enrolação. Eu sabia! Por que disse ao Ray que estava doente? Eu posso mesmo confiar em você? Mas é claro. Eu nunca seria desleal a um amigo. Hum, hum. Então... Vem cá. Pertinho. Chega mais. Vem cá. Eu cansei de ser assistente do Ray. Mas... Mas por quê? Você não quer mais combater o crime? Não, eu até quero, mas... A gente não precisa do Ray. Qual a importância do Capitão Man? Eu... Não, peraí. O Ray é o nosso amigo e... Nós não podemos. Tá legal, eu topo. O quê? Você topa? Sim, senhor. O que quiser que eu faça, eu farei. Muito bem, Henry. Como soube que o Jasper estava com uma escuta? Porque eu não sou idiota. Ray, eu não sabia que você também viria a esse restaurante. Pode parar, rapaz. Eu não acredito que me espionou. É, mas eu não precisaria ter feito isso se não tivesse me enrolado com a doença por três dias. Eu não enrolei, cara. Eu fiquei resfriado, gripado, sei lá o que foi. Ah, tá. Porque quem tem gripe adora devorar tigelas enormes de chili. É, eu vi. Mas era sopa de carne. Sopa até parece. Eu sabia que era sopa de carne. E por que estamos aqui embaixo? Se o Morgan Macon está lá em cima, fazendo um prato delicioso. Porque somos os bombons. Anda, vamos lá. E voltamos, já já. Ai, tá. Ai, tá ali. Quem que é isso? Deixa eu ver. Quem que é isso? Eu avisei que desliguei o elevador. Então liga de volta, vai logo. Eu só posso fazer isso quando concluir a atualização do sistema. Muito bem, pessoal. Temos uma grande jornada pela frente. São exatamente 242 andares de escada. Não se esqueça. O segredo para não cansar é não parar. Não parar. Não vamos parar. Nós nos vemos no topo. Eu tô morrendo. Eu não aguento mais. Acho que vou vomitar. Quantos andares a gente subiu até agora? Cinco. E quantos faltam, hein? Faltam 237. O Schwartz sumiu a uns 10 minutos. Schwartz! 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 Ah, ele tá ali, cara. Ah, Schwartz, o que você tá fazendo? Schwartz, que houve, cara? Vamos lá, levanta. A gente tem que subir. Ah, acho que estou morrendo. E morrendo o quê, cara? Vamos lá, vem, vem. Vamos lá, levanta, vamos lá, temos que subir, vamos lá. Para de esquisitice, tira a mão daí. Vai cá, cara, me ajuda, vamos lá. Vamos lá, isso aí. E agora vamos com tudo. Não desiste não, Chowaz, não desiste não. Trabalho em equipe, vamos lá, Chowaz. Vamos lá, vamos juntos, todo mundo junto, a gente está te ajudando. Trabalho em equipe, né? Isso, trabalho em equipe, ninguém fica pra trás. É muito bom, vamos lá. Ai, que pensado. Então é só usar esses ingredientes. Atualização do sistema concluído. Tá vendo? Olha só. Que bacana. Ah, legal. O elevador e os tubos estão funcionando de novo. O quê? Peraí. É sério? O elevador e os tubos voltaram? É, então eu vou subir pro bugigão. Tá legal, tchau. Beleza, vamos lá. É, temos que ir antes que o programa acabe. O último a chegar é um dedo podre. Consegui! Eu cheguei! Perdeu, garoto! Não, 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 não. Qual é? Não, qual é? Isso não está acontecendo. Tem alguém me ouvindo? Não, qual é? Qual é? Não, 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 não. Ai, sem chance de eu descer 242 andares de escada antes do Henry. Epa, espera um pouco. Eu sou indestrutível. É. Uhul. Oi, chuas. Isso. Isso. Eu consegui. O quê? Que barulho é esse? Peraí. Não. Ah, eu não acredito no que eu tô vendo. Ray? Isso! O quê? Isso! Eu tô bem. Você falou lá de cima do... Desculpa, não posso falar. Tenho que chegar primeiro. O quê? Ray? Peraí, não. Chega, papá. Então. A porta lá em cima tava trancada. Fica quieto. E pode cortar. É! E terminamos. O programa acabou. 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 O quê? Deixa eu ver o que sobrou aqui. Não sobrou nada, não. Não. Já tá muito, né? Desculpa. Pessoal, vocês já devem ter notado que eu não estou no chuveiro. E também que eu não estou cantando. E não tem música tocando no... E não tem música tocando no fundo. E a razão disso é porque... Eu saí disso, Elville. Eu sei o que estão pensando. Ai, o Ray só tá fugindo porque tá envergonhado com o que aconteceu ontem no mercado. É, a razão é essa. Mas não foi por isso que eu saí. Não é isso. Eu fui embora porque... Esse é um problema que eu não posso resolver com um soco. Vocês viram o que aconteceu ontem no mercado. Eu estou envergonhado. Ah, eu não vi o que? Tá envergonhado. Por isso, me desculpem, mas... Eu não posso voltar pra sua Elville. Acreditem nisso. É muito mais difícil pra mim do que pra você. Opa, meu café da manhã chegou. Fui! O que nós vamos fazer? Aí, vocês contratam? Seu hambúrguer tá esfriando. Gostei de você, Hazel. Dá pra ver que nós vamos ser amigos. Hazel e Ray. Hazel Danger. É aqui mesmo que eu vou morar. Uma perguntinha. Por que tá saindo gás do meu hambúrguer? Lembra quando o bebezão invadiu a caverna Man? Outra perguntinha. Como é que você sabe disso? É a mesma fumaça que ele usou pra fazer a gente dormir. Você estava lá. Oxe, eu tava, cara. Ah! Hora de ir pra casa, Ray. É a direção automática. Uma coisinha que o Schwartz inventou. Direi de carro sozinho. Por isso que se chama direção automática. Eu sei o que direção automática quer dizer. Tá zangado por quê? Bom, você me amarrou, tá me levando de volta pra Swellville e tá comendo minhas batatas fritas. Pode crer. Mas escuta o que eu vou dizer. Assim que chegarmos a Swellville, eu vou te deixar, dar a volta e voltar pra lá. Aquela garçonete tava quase me dando um emprego. A garçonete era eu usando uma máscara, cara. É, tá. E aliás, Hazel Danger? Que história é essa, cara? Ah, eu sabia que era você. Você acabou de admitir que não. Ah, você não tava lá. O quê? Como assim, cara? Eu tava lá. Peraí, é a Charlotte. Alô? Estão perto? Tá quase na hora da batalha com o Frankini. Eu não vou, entendeu? Nós já estamos perto, sim. E o Ray tá super animado. Eu não tô nada. Olha os mortos. Kael, peraí, o que você tá fazendo? Você tá maluco, cara? Mordei meu telefone e jogou pela janela. É isso aí. Vou fazer o mesmo com você, se não der a volta com o carro. Eu duvido. Sai pra lá, tá louco. Sai. Alô? 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 Sai de cima de mim. Volta pro seu canto, cara. Paga com isso. O que é isso, afinal? É pra reunião que o Kid Danger marcou com o prefeito de Neighborville. Mas que reunião? Peraí, é hoje? Está sendo convidado para ser um super-herói. O Mapleville? Vai pegar o apagador de memória, as fós. Me avise se conseguir um emprego. Tchau. Ah, é? Olha, escuta, eu... Eu posso, eu posso explicar. Mas e aí, há quanto tempo tá pensando em me deixar? Olha, eu não tô querendo te deixar, não. Valeu? Eu nem quero esse emprego em Neighborville. E o que essa caixa tá fazendo aqui? Presta atenção, o prefeito não parava de me ligar. Tá bom, então eu deixei ele vir aqui pra fazer a proposta dele. Aí eu vou dizer que não, ele vai parar com isso. É, ok, é. Vamos ouvir a proposta, então. Vindo de onde vem deve ser bem chinfrem. Prefeito. Olá, Kid Danger. Olá, Kid Danger. Neighborville precisa de um herói, e esse herói é você. Isso não parece chinfrem? Primeiro lugar, você vai ficar muito doido com sua caverna Danger. E não vai se sentir sozinho com seus novos coleguinhas, os animadores de torcida. Quem liga pra animadores de torcida? Eu vou dizer quem liga. O novo assistente de Kid Danger, o Liu Dynamite! Oi, senhor. Está pronto pra ter alguém te seguindo e dizendo o quanto é ótimo? Comer, cara, é claro que eu tô. Que legal, isso é o máximo. E você é o máximo por falar isso. Trate de ficar quietinho. E finalmente, o que você diria de ter a sua própria estátua? Estátua do Kid Danger. Tá legal, já chega. É isso mesmo, uma estátua. Talvez você deva aceitar o emprego, Henry. Quem é Henry? Porcaria. Acho que é ele. Cadê o apagador de memória, Schwartz? Ah, eu não quero esse emprego. Ah, é mesmo? Porque eu tô começando a questionar seu compromisso com o Suelville. Com o meu compromisso? Tá de brincadeira? Bom, não parece muito comprometido pra mim. Eu tô tão comprometido com esse trabalho que eu não vou terminar o ensino médio. Ah, meus amigos estão indo e eu tô preso aqui em Suelville sendo um assistente e salvando vidas. É isso mesmo. Eu parei de cuidar da minha vida pra poder salvar a vida dos outros. Você fez um juramento de defender essa cidade. Eu tinha 13 anos. E? E talvez eu não queira mais fazer isso. É porque obviamente tá com medo de ficar preso aqui em Suelville comigo. É o Ray. Eu tô. Ah, quem é o Ray? Porcaria mole. Eu acho que é esse cara. Mas cadê o todo apagador de memória, Schwartz? Eu não quero ser seu assistente por mais 30, ou 40, ou 50 anos. Mas cara, esse sempre foi o plano. Você ser meu assistente e aí me substituir como Capitão Man quando eu me aposentar. Eu não quero ser o Capitão Man, valeu? Eu nunca quis ser o Capitão Man. E eu nunca vou ser o Capitão Man. Psst. Ele tá bem ali. Então, por que você tá aqui, Henry? É uma boa pergunta. O que tá fazendo? Tô desistindo. Oi, pessoal. Meu nome é Henry Hart. E eu era o Kid Danger. E aí, Henry? O quê? Eu sou mais alto que você. Senhor? Me dê uma carona pra casa.